Hoje a gente vai jogar aí com um jogador de 1 real e um jogador aí nível Champions League. Mas, antes da gente jogar aí com um jogador nível Champions League, vamos jogar aí com um jogador G80 e o pior zagueiro do FIFA Mobile atualmente. E já vamos começar com esse maninho que é zagueiro com o pior nível que eu achei no mercado, tropa. Meu irmão, o que eu tô fazendo? Olha as stats dele, véi. Simplesmente 60 de G, mano. Eu não consegui achar um cara pior que ele pra botar na zaga. E vamos pra uma partida aqui, galera. E o objetivo vai ser marcar 3 gols nessa partida com o zagueiro. O cara fica lá atrás na zaga. Você acha que ele vai correr pra poder ir pro ataque e marcar um gol? Olha só que cartinha linda no meu time. Você tá doido? Vamos ver se ele consegue driblar. Nossa, que drib horrível. Não, não, não. Que drib horrível, véi. Vamos que aqui é o melhor do mundo. Meu Deus. O Ben Diaz já veio com a... Nossa, que golaço. O Ben Diaz já veio tentar parar a gente, mas a gente é intancável. A gente é malhadão, filho. Madem, já passa pro Miller, Miller já passa pro Rodri. Que Rodri já passa pro melhor jogador desse time. Ai, papai. Já vem correndo pra... Eita, drib... Nossa, nossa. Futa pro gol. É isso. Tá bom, até que a perna dele não tá tão ruim. Eu achei que ele não ia nem conseguir chutar pro gol direito, né, meu parceiro? Opa. Nossa, o drib... Tá bem, mas... Tá bem, bem, bem bizarquinho aqui, ó. Nossa, marcamos, meu parceiro. Já cumprimos aqui o objetivo dessa partida. Fica o golzinho do mal, hein, meu parceiro. A partida acabou. 6x0 sem eu jogar série, meu parceiro. É isso. Vou falar bem a verdade. Pra pior cartinha do jogo, não tá ruim, mano. Até que tá bem razoável, vai. Vamos olhar pra próxima cartinha. Vamos já colocar aqui o cara, né, o Lindolf, né, meu parceiro? O Lindolf, não sei como é que eu falo o nome desse cara. Já melhorou muito as stats, já não tem nem como comparar. Aquele cara lá tinha 50 e poucos de defesa, esse daqui já tem 80. Quase 5x5 de perna, meu parceiro, olha isso. Tô jogando no Manchester United ainda. Vamos testar, então. Mano, se você aí, se você aí mesmo já abriu o YouTube hoje, que eu sei que você abriu, deixa o like nesse vídeo. Senão não tem como você tá assistindo esse vídeo, né, meu parceiro? Bora para mais uma partidinha aqui na Champions League. Eu tô tentando fazer o máximo de missões dessa, da UCL, galera, porque eu tô tentando conseguir o máximo de ponto possível pra conseguir ganhar uma cartinha aí, pelo menos 90 a 95, do evento da UCL. Bom, tropinha, o objetivo vai se marcar 3 gols também com esse zagueiro. Só que é óbvio, vai ficar um pouquinho mais fácil. Olha aqui, ó, 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 a condição, a condição já é bem mais fácil, já, ó, ó. Eita, não, 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 não posso marcar, não posso marcar, não posso marcar. Isso, calma. Nossa! Pô, gol cagado isso daqui, tá? Eu achei que não fosse. Caraca, me dribrando bonito aqui, ó, ó, tô chegando muito perto, não tô gostando não. Tô jogando aqui no modo pacífico e os caras tão metendo hardcore, não, 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 tô gostando disso daí, não. Não tô gostando disso aqui, não. Me dribrando stones, me passando pelo Ruben Dias, e o drible desse cara é muito filha da mãe, mano. Já metemos uma trave e foi gol do Miller, velho, e vamos. Não era pra ser gol do Miller, meu parceiro, era pra ser gol do Lindolfo. Boa, preciso marcar aí, mais um gol pelo menos. Só que a gente só tem mais 10 minutos. Não, nem isso a gente tem. Caramba, cadê o Lindolfo? Putz, passei pro cara errado, mano. Já vamos correndo, não vamos nem brincar, velho. Dá pra marcar ainda mais um. Dá pra marcar mais um, dá pra marcar mais um. Calma. Segue de boa, segue de boa, sem brincar agora. Marquei-me, mano. Eu sou o melhor. Um minuto. Um minutinho, acho que não vai dar, não vai ter como. Calma, calma, falhamos. Caramba, família falhamos aqui na missão, mano. E já comenta aí, galera, quem vocês acham que vai ganhar a Champions League dessa temporada? Porque agora, meu parceiro, chegou o momento da gente jogar aí com um jogador do Champions League. Ele joga no time que eu acho que vai vencer. Ele tem 26 anos, bom fôlego, mas não tem vintas tão legais. Atualmente tá custando no mercado aí cerca de 29 milhões de coins. Detalhe, é brasileiro. Pois é, tropa. Éder Militão, é o nosso jogador do Real Madrid. Colocar ele aqui no nosso time. Olha só as stats dele, mano. Não tem nem como. 108 de defesa. A gente já pulou de mais ou menos 80 de defesa pra 108 de defesa, meu parceiro. Isso aqui é loucura, mano. Vamos pra partida. Nem vou, Zouafi. Só vou lá pra marcar gol e meter o louco. Nem vou, só amassar os botes. Aham. Ele vai ter nem como, né, tropa? É, mano. Vamos marcar 3 gols aqui facinho. Só que pra dificultar nessa partida, eu vou ter que marcar 4 gols com o Éder Militão, tropa. Eita, travou, travou, travou. Que isso, tropa? Que isso, meu mano? Quando eu vi que não ia dar pra marcar mais, galera, não desisti, continuei, persisti. E quando o Éder Militão tava na cara do gol, ele meteu o travessão. Falei que eu vim entrar só pra marcar o gol. O cara vai lá e mete essa no travessão, mano. Acabou a partida, tropinha. É isso. Muito obrigado. Se inscreva e tchau. E aí E aí E aí E aí